Começou o ano novo chinês. Sob o signo do porco, este promete ser um ano com sorte e tranquilidade favorável à concretização de novos projetos. O novo ano trouxe já os produtores espanhóis de enchidos e presuntos muitas razões para festejar. No final do ano passado, o presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em Madrid, e os dois assinaram 20 acordos governamentais e comerciais, onde se inclui a exportação do presunto ibérico para a China, algo até então interdito. O novo acordo inclui a possibilidade de exportar produtos típicos espanhóis, como chouriço, salsichão ou lombo, proibidos até agora. Também simplifica a exportação de presuntos secos, como o ibérico. Anteriormente estes poderiam ser exportados apenas sem ossos, mas agora podem ser exportados com osso. Então nós incorporamos os produtos de melhor qualidade de Espanha para exportar para a China. Razões para sorrirem têm também os produtores portugueses de suínos. Portugal começou no final de janeiro a exportar carne de porco para a China, um negócio que deverá movimentar 100 milhões de euros até o final de 2019.